Tô no décimo andar Quando ela sai do banho Fico louco na sacada Só de imaginar Ontem eu dormi no apartamento dela Hoje ela vem pra cá Vem matar a vontade Tô um beijo na boca Tô sentindo falta da sua voz louca Me pedindo pra fazer Aquele amor gostoso Vem matar o desejo Do cheiro da pele Já tô com saudade Meu corpo só pede Pra você não se esquecer Apartamento mil e quatro Bloco no ser Quando ela sai do banho Fico louco na sacada Só de imaginar Ontem eu dormi no apartamento dela Hoje ela vem pra cá Vem matar a vontade De um beijo na boca Tô sentindo falta Da sua voz louca Me pedindo pra fazer Aquele amor gostoso Aquele amor gostoso Vem matar o desejo Do cheiro da pele Já tô com saudade Meu corpo só pede Pra você não se esquecer Apartamento mil e quatro Mil e quatro bloco no ser Meu corpo só pede Pra você não se esquecer Apartamento mil e quatro Bloco no ser